Boa tarde, meus seguidores e meus perseguidores. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Vamos para mais um Rápido Antissábado. E para você que não me conhece, eu sou a Bebel Real aqui no YouTube. Eu tenho esse quadro todo sábado às 13 horas, que eu falo do meu dia a dia, do meu cotidiano, das coisas que acontecem na minha vida, as novidades, no país, no mundo, até de celebridade, que eu falo muito pouco, mas eu vou começar a falar. A gente faz fofoca. Geralmente esse quadro é para as pessoas que estão comigo há muito tempo, desde o princípio. Mas se você caiu aqui hoje, ouviu a capa do vídeo e caiu aqui de paraquedas, se inscreve. Você vai começar a acompanhar e você vai começar a entender, a interagir e fazer parte dessa família engraçada, divertida, que é a família da Bebel Real. Toda quarta-feira eu tenho tutoriais de maquiagem. Eu faço uma maquiagemzinha, converso sobre o produto, mostro a minha técnica, mostro o que eu sei fazer, o que eu entendo que é maquiagem para mim. Não é uma regra fechada para você, sabe? Para você seguir o que eu consigo fazer no meu rosto e eu tento passar para vocês. É às 13 horas de quarta-feira. E de domingo, de 15 em 15 dias, eu tenho no Diva com a Diva, que você me manda um e-mail por bebelmagia.gmail.com que vai passar aí em cima, se eu não esquecer, de botar na edição que eu tenho esquecido. Você me manda um e-mail quanto a algum problema. Muito quero que eu te ajude, que o meu seguidor te ajude. A gente debate aqui, a gente dá conselho. Tem muita coisa triste, tem muita coisa legal, tem muita coisa engraçada, tem muita coisa pesada. E eu tenho umas lives que eu tenho feito de domingo também, às vezes de quinta-feira. As lives são super bacanas. Bom, duas horas de apresentação para quem não é seguidor. Eu sei que o seguidor fica de saco cheio dessa minha introdução, mas é sobre isso. Eu tenho que falar. Roda a vinheta. Voltei. Então vamos lá. Como é que foi a semana? Uma loucura. Uma loucura. Uma loucura. Não pude nem gravar vídeo na quarta-feira. Como vocês perceberam, eu fiz um videozinho, tipo, andando pela casa e explicando por quê. Nós começamos lá com as empadas, né? Da empresa, que seria as delícias da Bebel e virou uma deal. As empadas, as cheesecakes e as brownies. Então, assim, todo dia a gente está produzindo, está entendendo como é que funciona essa coisa do iFood, né? O cara toca lá embaixo, chama a correria e prepara a caixinha e não sei o que, não sei o que, manda. Até uma seguidora muito querida, Fran, pediu as empadas da Bebel e chegou na casa dela tudo assim. Porque o motoboy foi igual um maluco e as empadas são muito macias, né? Chegaram farofas de empada, mas ela falou que mesmo assim a massa estava incrível e o sabor estava incrível. E foi super bem armazenadinho naquelas... Tipo umas taboer de quatro lugares que ela pediu de quatro sabores, né? Mas não adianta, o motoboy, você sabe como é, não desmerecendo a função deles, mas empadinha. Com moto eu acho que é meio quase que impossível de eu chegar mais perto. Não chegar quebrado, mas ela falou que estava uma delícia. E agora eu mudei um pouco a receita para ela ficar um pouquinho mais... Como é que eu vou explicar? Mais resistente, vai continuar aquela massa podre, mas eu peguei uma receita nova para ela ficar um pouquinho mais resistente para não ficar tão sensível à viagem, né? Fora isso, eu fiz uma live de maquiagem, eu acho que foi na quinta-feira. Muito legal, foi muito divertido. Fazia muito tempo que eu não maquiava no ao vivo com vocês. Eu acho que até a maquiagem ficou muito boa, porque geralmente quando eu faço maquiagem no canal às quartas-feiras, que eu gravo para vocês, eu corto, eu edito, eu tiro um erro daqui, um erro dali, junto as imagens, muito bonitinho. Fica quase imperceptível que tem corte, que tem... E maquia ao vivo é muito louco, porque você liga a câmera e você... Quando você começa a maquiar, né? Na live, não tem como você cortar uma live, editar uma live. As pessoas estão lá, né? Todas do outro lado da tela, interagindo com você, conversando com você. Então foi muito gostoso eu participar... Eu fazer vocês participarem da maquiagem comigo. Só que como a mãe enxerga, eu botava o óculos para enxergar o que vocês estavam escrevendo. E tirava o óculos para poder maquiar. Foi uma loucura, foi super divertido. Mas hoje eu revi... Nossa, dá calor aqui. Hoje eu revi a live inteirinha, porque eu acho que ela deu uma hora e 44 minutos. E foi muito engraçado, assim, porque eu consegui... Mesmo eu maquiando, mesmo ali ocupado e preocupado em fazer alguma coisa bacana, eu consegui conversar com vocês direitinho. Outra coisa, teve umas pessoas que me questionaram durante a semana e eu não estou conseguindo comprar lá no iFood, porque da loja fechada o iFood ele faz assim, ele abrange, ele marca um território onde a gente pode atender e com o passar das horas ele vai restringindo. Quanto mais periférico o território, ele vai cortando, fatiando. Então, assim, vai ficando cada vez mais limitado a pessoas que estão próximas da minha base, aqui do centro. Então, assim, ontem à noite até uma pessoa me escreveu, nossa, a tua loja está fechada. Eu falei, não, está aberta, está aberta. Mas para mim ela parece fechada. Aí eu falei, não, porque ela estava num bairro mais... Não digo periferia, mas ela estava num bairro mais distante. Aí o iFood ele vai fatiando o mapa, né? Até restringir, geralmente, acho que a Bela Vista, os jardins, essa região aqui onde eu estou, onde é o meu ponto de entrega. Então, gente, se vocês entrarem no iFood e a loja estiver fechada, é porque o iFood restringiu naquele horário. Mas, assim, o horário de atendimento vai ser das nove, eu acho, das dez da manhã às dez da noite. De domingo vai... Só o domingo que não vai ter expediente durante o dia. Eu acho que domingo vai ser das cinco às vinte e três. Porque a gente também precisa de um dia para ver família, para almoçar, para botar a vida em ordem. Gente, vocês não têm noção o que é loucura. Eu já fazia coisinhas para fora, fazia empadão, fazia cheesecakes, nós fazíamos bolo, aquele bolo inglês, bolo de chocolate, bolo de laranja, bolo de limão siciliano. Só que, assim, a pessoa pedia, não tinha essa pressa torna do motoboy aqui embaixo. Agora, assim, toca um negócio absurdamente alto dentro do computador, que é um toque do iFood, dentro de uma caixa de som. Enquanto você não atende aquilo, aquele negócio de ficar gritando. E eles falam assim, o motoboy vai chegar em tantos minutos. O primeiro pedido demorou, sei lá, acho que quinze minutos. O segundo pedido tocou o negócio do iFood, aqui dentro de casa, e a gente, ah, vamos ter lá quinze minutos para montar. Deu dois minutos e cinquenta, o cara estava no porteiro, tocando o terror lá embaixo. Eu falei, menino, você acabou de chegar. E eles ficam apressando a gente. Aí você tem que fazer as coisas com pressa. Eu até dei uma reportada lá, eu escrevi para eles, explicando que eles, quando o motoboy é muito de perto, ele tem que esperar a gente montar. Nossa, eu me cuspi, pera aí. Ele tem que esperar a gente montar o produto. Para chegar com qualidade na casa de vocês. Porque se a gente monta as pressas, fica uma hora armazenado. Não foi o caso dessa menina que eu conversei. O caso dela, ela mesmo disse que o motoboy chegou na rua dela igual um louco. E ela falou que a numeração da rua dela é meio confusa. E ele ficou para cima e para baixo, procurando a casa dela. Imagina um pacotinho de papel pardo dentro daquela caixa dele, sambando lá dentro de um quadrimpadinho. O que que virou, coitada? Mas ela entrou em contato comigo. Eu pedi desculpa. Ela falou, não, eu super entendo. Porque eu já pedi hambúrguer. Eu acho que não sei se foi do Mac ou foi do Burgeriquinho. Foi o hambúrguer que ela pediu. E o hambúrguer chegou assim. Um disco do hambúrguer para cá, o outro disco do pão para lá, a salada para cá. Chegou tudo bagunçado. E é isso, gente. Está muito puxado. Inclusive, eu sempre gravo rapidinho de sábado, na quinta-feira. Na quinta-feira à noite ele já está editado, já está postado para o YouTube ficar fazendo as averiguações para ver se não tem nenhuma quebra de direito autoral, se não tem nem palavrão. Ele fica lá analisando o vídeo. Hoje é sexta-feira. Eu estou gravando agora. Eu vou desligar a câmera. Eu vou editar o vídeo. Eu preciso postar esse vídeo ainda hoje para ele ficar pelo menos amanhã até as três horas para ter análise de todas essas análises e tudo é muito chato. Qualquer coisa eles vão lá e dão uma bandeirada no seu vídeo e você perde o vídeo. Você se maquia, você se monta, você vem, você cria o conteúdo e eles tiram a monetização do seu vídeo, mas eles continuam com os comerciais deles no vídeo da gente. Eles continuam ganhando, mas eles tiram da gente. Vocês entendem? Então, hoje é sexta-feira à noite e eu vou acabar. Vou sair desse bate-papo que eu estou tendo com vocês e vou direto para o quarto. Vou ligar o computador, vou jogar isso no editor, vou fazer capa, vou... Isso demora, gente, esse vídeo tem 13 minutos, fica entre 12 e 13 minutos. Se vocês não têm ideia, o tempo que leva para fazer uma edição disso aqui. Umas duas horas e meia eu fico na frente do computador só editando rapidinho de sábado. O Nudivan com a Diva eu fico umas três horas editando. Vídeo de maquiagem, para editar, eu perco uma manhã inteira, porque tem que juntar os cortes, você tem que limpar, você tem que dar zoom, você tem que botar os croma aqui. É muito trabalhoso postar vídeo com qualidade. Isso que eu não tenho uma grande câmera profissional, eu não tenho grandes recursos, mas é muito trabalhoso postar um trabalho legal para vocês. Por isso que eu falo para vocês, me valorizem, e o que eu faço com tanto amor, com tanto carinho. Já estou monetizada, já recebi o meu primeiro pagamento do YouTube, tudo isso, mas assim, não é sobre o dinheiro, sobre monetizar, porque eu não fiz isso aqui pensando em dinheiro. Eu fiz isso aqui pensando em interagir com vocês, ter essa coisa gostosa que eu tenho toda quarta, todo domingo, todo sábado, as lives estão incríveis. A gente criou uma família muito bacana. Tem gente que está toda, todo domingo lá, oito horas eu abri, a pessoa já está lá esperando naquela salinha de espera que tem na live. Sempre chega gente diferente na live, tem aumentado muito o engajamento, mas tem uma turminha que ficou amiga, as pessoas se conhecem, se cumprimentam de domingo. Então está muito legal, está muito legal, está muito divertido, está muito gratificante. Para um ano e maio, junho, junho, seis meses de canal, eu acho que eu estou tendo uma resposta bem bacana, não esperava mais que isso, porque eu converso com youtubers aí que tem anos de casa e falaram para mim, ai bebê, eu levei dois, três anos para ter isso que você está tendo, para ter monetização, para ter o primeiro pagamento, para ter esse engajamento, para ter essa quantidade de views que você tem. Então assim, é tudo feito com muito carinho, com muito amor, como eu faço as minhas empadas, como o Adilson faz as cheesecake, as brownies, tudo o que a gente faz aqui em casa, tudo feito com muito cuidado, com muito zelo, para procurar errar pouco, porque a gente vai errar porque a gente é ser humano, ninguém é perfeito. Gente, muito obrigada, amanhã não terá no Divã com a Diva, eu já tenho bastante perguntinha para o domingo que vem, vale esse domingo ou outro, mas se vocês quiserem mandar, eu vou armazenando, se não sair nesse domingo que vem, sai no outro, porque quanto mais conteúdo eu tiver, menos eu vou ficar enchendo o saco de vocês lá no Instagram, pedindo conteúdo, pedindo e-mail, sabe? Eu ia trazer uma amiga no próximo Divã, só que ela vai estar viajando a trabalho. Outra coisa, alguém me cobrou na live de Baby Doll com a Baby Bell, que seria um quadro que seria realizado dentro de quartos de Motex. Gente, o quadro foi, eu abortei, abortei é ótimo, eu extinguí a ideia, porque quem ia fazer o quadro comigo era uma amiga minha, a Mônica, a Mônica foi para outro caminho, está com emprego, está super envolvida com as histórias dela, não tive mais contato, assim, a gente se dá um moio de vez em quando, no WhatsApp, a gente perdeu um pouco o contato, e eu não tenho, ela que tinha contato com esse povo de motel, né, eu não tenho a cara de bater de motel muito, eu posso gravar no seu motel e divulgar a sua marca, sabe? Então, assim, eu estou tentando ver se eu faço alguma coisa na minha cama mesmo, mas aí teria que ser uma coisa muito bem bolada para não fazer a unha e parar, porque, assim, o divã já é complicado de fazer, porque eu preciso de assunto, e esse quadro seria um quadro hot, e eu não vou ficar contando só as minhas coisas, eu quero saber de coisas de vocês, vocês já morrem de vergonha de escrever para o divã e pedir conselho, mas de escrever para um quadro, né, para um quadro de, para um quadro de coisas hot mesmo, né, coisas quentes, né, calientes, né, então é só por isso, gente, muito obrigado por tudo, por tudo, beijo, se você chegou até esse, aqui me, foi uma hashtag aí, vamos ver, ai, sei lá, quadro novo, quadro novo, hashtag quadro novo, é, bom domingo para vocês, bom, 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 bom domingo, boa semana, e até amanhã, né, porque amanhã vai ter live, live da boneca, domingo à noite, e se você não é inscrito, se inscreve aí, tá, deixa o seu joinha, você que é inscrito, deixa o seu joinha, porque o joinha que ajuda o YouTube a entender que eu tenho relevância para vocês, tem gente que passa aqui reto, assiste o vídeo inteiro, não deixa o joinha, não quer deixar um comentário, não tem problema, amor, mas o joinha me ajuda muito, é chato, todo mundo pede, mas é muito importante para a gente que é criador de conteúdo, beijo no coração de vocês e até amanhã.